Lançou uma atualização secreta no Brookhaven, pra você que não sabe o Brookhaven ele foi atualizado nesse dia E véi teve muita coisa secreta que lançou, e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas coisas que nenhum youtuber mostrou que lançou aqui no Brookhaven Coisas que com certeza você não sabia, mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva com o dedo mindinho E se você conseguiu, comenta oi E véi, o que tá acontecendo aqui? Ele disse aqui no Roblox, me adota por favor, e ela disse eu só adoto ricos Hã, que? Mas pra você eu abro uma exceção Aí véi, teve um final feliz cara Ah, ele foi banido Nossa doido Véi, eu vi um jogador desumilde daqui Galera, eu vou te mostrar as coisas secretas que lançaram no Brookhaven Mas, primeiro, eu quero trollar esse jogador do Brookhaven Eu vou pegar esse item, esse e também esse aqui E desse jeito eu vou conseguir pegar aqui o cofre dele do Brookhaven Por que aqui tem esse tanto de caixas? Ué, cara! Ó, o jogador, ele tá aqui Véi, ele tava me esperando aqui esse tempo todo pra me banir É sério? Tá, eu tô saindo daqui E véi, ela tá aqui Ela disse aqui, me fale algo bonito Eu não vou te banir Eu disse aqui, você é feia Tá véi, eu tô saindo daqui Aí doido, eu consegui não ser banido no Brookhaven Ué, o jogador tá me seguindo aqui no Brookhaven Galera, eu vou pegar aqui essa casa do Brookhaven E antes de mostrar pra vocês as coisas que foram adicionadas no Brookhaven Eu quero trollar esse jogador, sabe? Ô véi, sai daqui, doido Véi, ela não para de me seguir aqui no Brookhaven Ué, ela tá me espiando aqui Ué, doido, o que foi? Ela disse aqui, me adota Aê, véi, banido Sim, eu consegui me vingar do jogador e dei banimento Doido, eu tô aqui com outro perfil Ô véi, ó esse cara Mas galera, o que lançou aqui no Brookhaven é o seguinte Essa atualização colocou no total Três coisas secretas no Brookhaven Para ver a primeira de todas Eu vou ter que pegar esse item aqui do Roblox E daí, doido, eu vou ter acesso à primeira coisa Ó, eu vou pegar aqui uma casa no Brookhaven Para combinar com o clima E véi, se eu pegar esse item de luz no Brookhaven E colocar ele exatamente aqui Véi, dá pra perceber que tem um botão Exatamente aqui É um botão de clicar com o mouse E se eu clicar aqui Basicamente, a cor da luz no Brookhaven vai mudar Cara, isso aqui não é zoeira, sabe? Ó, essa aqui é outra cor que tem no Brookhaven E daí, doido, tem também o vermelho Que é desse jeito Aí você pensa, tá bom Foi só isso que foi adicionado Mas, cara Na verdade, não Teve mais coisas que foram adicionadas Aqui no Brookhaven E véi, vocês não vão acreditar nisso aqui Mas antes, eu quero ver Como que está os jogadores desumildes Tá, eu tenho que ver aqui O que que eles estão fazendo Porque, na verdade, o Brookhaven Ele tem dois jogadores desumildes Ele tem aquela desumilde E tem também o outro desumilde Que eu encontrei Lá no início do Brookhaven Ué, véi Que isso Ela disse aqui Saia pobre Véi Ela tá brigando aqui Com jogadores E, doido Ela tá dizendo aqui Umas coisas Nada a ver, sabe? E tá saindo daqui Como se nada Tivesse acontecido Doido O jogador foi Completamente desumilde E como será que tá O outro desumilde Do Brookhaven Ué, doido O que tá acontecendo Me Hashtags Me desbane Eu prometo Que mudei Eu não vou mais Pegar o cofre Ah, véi Ele foi banido Dessa casa Do Brookhaven Porque Ele pegou O cofre Eu perguntei aqui Você foi banido Porque pegou O cofre E, véi Ele disse aqui Sai lixão O doido Que isso Ah, tá bom Né, véi Mas, cara Outra coisa Que lançou Aqui no Brookhaven É o seguinte Oh Quase que eu fiz Um flip Aqui no Brookhaven Galera, novamente Eu vou ter que pegar Esse item Aqui no Roblox E esse item Ele tem aqui Um dos maiores segredos Que eu já vi No Brookhaven Tá, véi Eu tô vindo aqui Beleza E, véi Olha só Isso aqui Eu vou pegar aqui O esqueleto Do Brookhaven E, sim O esqueleto Do Brookhaven Ele recebeu Uma atualização Sabe Ó Sempre que eu clico aqui Ele muda Basicamente A pose Véi Olha só Isso aqui Que top Eu posso fazer Isso aqui Tá, véi Eu tô arrumando aqui Os esqueletos Véi Tem muita coisa Diferente Que dá pra fazer Sabe Galera Essa atualização Dos esqueletos É nova E, véi Quem que é você? Ué Eu tenho certeza Que passou um jogador Aqui, sabe Ué, véi Sumiu E, véi Você sabe Uma coisa Que eu percebi Véi Dá pra mudar Agora A pose Dos esqueletos Então Muito provavelmente Vai dar pra fazer A mesma coisa Com o zumbi Porque, véi O zumbi Não lançou Essa atualização Então É muito provável Que vai receber Cara Ó Esse item aqui Não Da hora Que o item de natal Ele tá até hoje Aqui, sabe Ele não foi removido Cara Ó Tem esse aqui também Cara Esse aqui Provavelmente É um dos melhores Itens Que tem no Brookhaven Mas Eu vejo Bem poucas Pessoas Usando isso Aqui Véi Se eu quiser Eu posso fazer Aqui Uma parede Gigante Cheio Desse item Sabe Véi Olha só Isso aqui Não Tá muito Top Pera Doido Será que eu consigo Fazer Uma parede Falsa No Brookhaven Nossa E dá Mesmo Eu vou ser Sincero Dessa aí Eu não Sabia Véi Se eu quiser Eu posso Fazer aqui Uma parede Falsa No Brookhaven Véi Pensa só E se eu Tampar Isso aqui Inteiro Com esse Item Véi Vou tentar Fazer isso Aqui Mas Cara Será que não Tem um item Melhor Pra fazer Isso No Brookhaven Ó Esse aqui Ele tem Tendências De ter Uma variante Melhor Sabe Ué Ah tá Esse aqui Ó Véi Deixa eu ver Tem esse aqui Ó Esse aqui Dá perfeitamente Galera Eu vou tentar Fechar Essa parede Inteira Do Brookhaven Ó Tem que colocar Aqui E depois Aqui Véi Quais as chances Disso aqui Dar certo Sabe E doido Quem que é Esse aqui Eu perguntei Aqui no Roblox Quem que é Você Porque doido Eu não lembro De ter contratado Aqui Uma pessoa Pra cuidar Da minha casa Sabe Ô doido Responde Ué Véi Tá Véi Banido Véi O jogador Não respondeu Então Foi banido E cara Eu tô construindo Aqui a parede E véi Já dá pra perceber Que tá ficando Muito top Ah doido Meu jogo Ele travou E o meu outro Perfil Que era dono Dessa casa Ele saiu Sabe E véi Ela tá voando Meu Deus Cara Véi O que que ela fez Pra voar Aqui no Brookhaven Ué Ele disse Aqui Minha Dota Véi É o mesmo Jogador Desumilde De antes E ele disse Ou sofrerá As consequências Ah Que Doido Banido Véi Ele tá achando Que eu sou bobo Sabe Vem falar Que eu vou sofrer As consequências Ué Véi Consequência Do que Doido Se eu quiser Adotar no Brookhaven Ou não É opção Minha Sabe E já já Eu vou mostrar Pra vocês Mais coisas Secretas Que lançaram Aqui no Brookhaven Véi O que tá acontecendo Ué Doido Véi Eles viraram Amigos Aqui no Brookhaven Véi Essa aqui É a coisa Mais aleatória Que já aconteceu Os dois jogadores Que mais brigavam Aqui no Brookhaven Eles agora Viraram Amigos Doido Eu fui almoçar E voltei aqui E por que Tem uma moto Exatamente Aqui Ah Tem um jogador Aqui E doido Eu quero ver Se o jogador Ele vai me seguir Aqui no Brookhaven Que daí Vai ser Banido Sabe Cara Ela tá escrevendo Aqui Alguma coisa Me adota Ela caiu Aqui Não Me explica Como que eu vou Adotar Um jogador No Brookhaven Sendo que Eu que devia Ser adotado Eu disse Aqui no Roblox Mas Eu que sou Bebê Sabe Eu tô explicando Aqui que eu sou Um bebê Porque doido Não faz sentido Cara Essa daí É uma das coisas Mais aleatórias Que já aconteceu E doido Compartilha Comigo Essa casa Pra ser Sua mãe E eu disse Aqui Então adota Aquela menina No caso Essa aqui Ué Os dois Querem ser Adotados Cara Eu sou Literalmente Um bebê Não doido Eu não entendi Foi nada E doido Aê Véi Banido Galera O jogador Eu tenho certeza Que ela queria pegar O meu cofre Do Brookhaven Sabe E véi O que tá acontecendo Aqui Ele disse Me perdoa O nome dele é Sonic Enzo Velocidade Galera Você sabia Que tem um jeito De eu virar O Sonic Aqui no Brookhaven Ué doido O jogador Voltou aqui Mas cara Pra você Que não sabe Como que é ser O Sonic Tá Primeiro Eu vou colocar Aqui a cor azul E véi Olha só Como que é O Sonic Ué É impressão Minha Ou eu tô sendo Seguido No Brookhaven Galera Eu virei O Sonic Aqui no Brookhaven Mas cara Eu vou ser O Sonic Policial Sabe Véi Olha só Velocidade Doido Que isso Eu literalmente Virei o Sonic Eu adoto Pessoas Eu preciso De pessoas Na minha casa Tá Eu quero Encontrar A casa Desse jogador Que daí Eu vou Estragar Essa casa Porque hoje Eu tô Desumilde Sabe Eu sou o Sonic Desumilde Ó véi Eu tô vendo Aqui E véi Eu tô achando Que o jogador Ele saiu Do Brookhaven Tá Eu vou Deixar aí Uma palavra Do Sonic Sim Apenas Sonic Véi O Sonic Do Brookhaven Ele é um cara De poucas palavras Sabe Galera Eu tô pegando Aqui Uma mansão Do Brookhaven Só que Assim Eu vou Adotar As pessoas Mas Cara Pra ser Adotado Aqui no Brookhaven Na minha casa Tem que atender Um dos requisitos Que no caso É ser o Sonic Véi Se a pessoa Não for o Sonic Aqui no Brookhaven Eu não vou Adotar Sabe Eu não tô Nem aí Ó doido Tem um jogador Aqui Eu disse Aqui no Roblox Eu vou te Adotar Mas Precisa Ser o Sonic Ele disse Aqui Sou Ué Como assim Doido Eu só adoto O Sonic Aqui no Brookhaven Sabe Se você Não for o Sonic Você Foi fraco Que Doido O que ele Tá dizendo Ué Véi Que cara Doido Eu não Tô Entendendo O que Aconteceu Sabe Mas Beleza Ó Véi Se ele Vier Aqui Ele Vai Ser Banido Sabe Aê Véi Banido Véi Eu banei ele Por dois motivos Um Ele não é o Sonic E dois Ele provavelmente Tava me xingando Sabe Assim Eu digo Provavelmente Porque Não deu pra entender Muito bem Tipo Ele disse Você foi fraco Assim Eu fui fraco E virei forte Eu não tô Entendendo Sabe Só sei Que eu vou Pegar Esse Cofre Doido Cara Ser o Sonic Aqui no Brookhaven É muito Top Cara O jogador Deletou a Casa E Véi O jogador Tá bravo Tá Eu também Tô Eu falei Aqui Noob No Roblox Véi Eu sou o Sonic Desumilde É por isso Que eu tô Sendo Desumilde Ó Véi O jogador Tá pegando Aqui Outra Casa E véi Assim que pegar Outra Casa Eu também Eu vou pegar O cofre Sabe E pra você Que não sabe Se você Deletar a casa Duas vezes Cara Já era Sabe Ó Véi O jogador Desumilde E também A desumilde Os dois E véi Ele tá aqui Ué Doido Ele veio aqui Pra ser banido De novo Ó Doido Ele tá aqui E véi Banido Aí véi Desbanido Cara Ele tá rindo De mim Aqui no Brookhaven Mas Mal sabe ele Que ele vai ser Banido Sabe Ó véi Ele tá exatamente Aqui Ele saiu Cara Ele literalmente Saiu do Brookhaven Brookhaven Sabe Ué doido Banido E sim Eu virei O Sonic Anão Aqui no Brookhaven E doido Cara Isso aqui Tá muito Fofo Literalmente O Sonic Anão Aqui no Brookhaven E véi Se você achou Isso aqui Fofo Comenta Ó Tem um jogador Aqui Ele conseguiu Um carro Secreto Vamos fazer Assim Se você achou Esse Sonic Fofo Comenta Nos comentários Fofo E se você É novo No canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiser Uma parte 2 Comenta A parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar Vendo E até mais